O que me faz ser um herói? Legalizar. É ser alguém que luta pela união. É ser alguém que luta pela justiça. É ser alguém como... Mega Man! Mega Man, potência máxima! Muitos vilões, pouco tempo e pouquíssima bateria. Mais um! Mais um! Não! Mais nenhum Aquele empecilho azul tem que ser parado Eu concordo plenamente Eu já estou a caminho Você! Estou com vontade de rebaixar você de soldado para a lareira Poxa, senhor Sério mesmo? Nossa Você vai sobreviver Mas se pressionarmos ainda mais agora Ele não vai Me traga o elecman Tá na cara que você tá cansado, Aki Descansa um pouco, eu faço isso Obrigado, mas você já me falou um zilhão de vezes Você tem as suas tarefas e eu tenho as minhas Eu tô bem O quê? Eu sei que não gosta de admitir Mas heróis precisam descansar também Aki! Esse herói aqui tá bem Totalmente bem Vai descansar um pouco Sem discussão Eu odeio quando você tá certa Deve me odiar o tempo todo Bons sonhos! O que é que tá havendo aqui, hein? Eu tô tentando recarregar Só deixando claro que essa flutuação inexplicável de energia não é por causa de mim Ai Oi, crianças Aki Parece cansado Já tá bom Você tá pronto Tô pronto Eu sou incrível Tô bem Tô animado Foco! Eu sempre estou focado Foi uma amostra ou zumbida na minha cabeça? Destrua a rede de energia e coloque essa cidade na escuridão Silicon City ficará perdida e indefesa Como um peixe fora d'água Elecman! Destruir a rede! Vai peixe! Indo pescar! Vamos lá! Espinha de peixe! Ai, tenho que achar robôs mais espertos Pelo menos vai estar escuro enquanto eu durmo Aki Ah, eu fiz uma transferência pra nossa rede geotérmica Assim eu posso procurar esse problema na energia Elecman? O esquadrão do bem está atrás desse bote há muito tempo Silicon City pode aguentar uma interrupção de energia Mas não se ele destruir a rede Eu vou chamar o esquadrão Isso parece um serviço para... O Mega Isso é sério, Aki Você tem energia pra lutar contra ele? Acho que vamos ter que descobrir Faz um negócio aí Eu só vou te dar uma chance pra você se afastar do painel de controle e ir embora Por favor, se afasta Por favor Não, até os feixes se debaterem O quê? Consegue me ajudar aqui? Ou aqui? Ou mesmo aqui? Não, eu acho que não É isso aí, com o laço favorito da cidade, a galera vai à loucura Esse cara é forte, chefe E maluco Poderosamente maluco Louco o suficiente pra ser enganado? Eu tenho que me desculpar Eu tenho que me desculpar, Elekman Você é o mais esperto E o mais forte também E o mais rápido Ativação da replicação O quê que você tá fazendo? Eu tô perfeito, animação Isso foi rápido Ativar configurações do Neckman Mini Isso aí, por que tão devagar, amigão? Surpresa com os meus passos, irmão? Isso é incrível, eu sou incrível Isso aí, com o laço favorito da cidade E a galera vai à loucura Aonde ele foi? As luzes voltaram em toda Silicon City Eu acho que você conseguiu Eu sempre faço um ótimo trabalho Fácil, fácil, molezinho Falando nisso, menos conversinha Mais mão na massa Muita coisa pra fazer Tarefas, salvar o mundo Mais tarefas Fica calmo Você tá quase em curto-circuito Fica calmo? Nunca, não preciso disso Barrendo Tudo bem Aqui parece que você já ficou muito tempo no turbo, filho Que tal descansar? Eu não, não agora Eu posso continuar e continuar Nunca vou cansar Acho que já está muito além do cansado Está delirante Hilariante? Obrigado, pai Delirante Como se você não estivesse bem da cabeça Eu acho que você precisa de um ajuste E eu tenho o que é preciso Mas eu não acabei Por que tá dizendo que eu acabei quando eu não acabei? Ah, vamos ver Por que tá agindo como lunático? Você disse lunático? Eu digo bem prático Mas o que isso tem a ver? Vamos lá, garoto Vamos dar uma volta e ficar de olho em você sabe quem Faz um negócio Faz, 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 faz É claro que você está aqui Porque estava aqui antes E as luzes piscaram E eu sou esperto Ativar configurações do Elecman Mini Não é justo, campeão, meus papéis Ai, como volta essa bateria? Eu deixei você escapar, mas tem mais escapadas pra você, certo? Pra um lugar que você não quer ir Acha que está carregado? Vamos ver quem tem mais família Eu! É por isso que ele está agindo tão estranho Ele replicou o Elecidade do Elecman Temos que fazer alguma coisa Ou o Mega Man vai ajudar o Elecman a destruir a rede de força da cidade Ele tem que descarregar um pouco daquele poder Você tem que descarregar, chefe Seus circuitos vão explodir Mega Man! Ordem do Dr. Light Dr. Light? Tem que buscar um cheeseburger dos Delly Dodgers da cidade E trazer pra cá Rápido! Incrível! E agora? Mais luta! Esqueceu as bebidas? É claro! Você é a melhor cidadão Prontinho! Eu preciso voltar pra... Desculpa, cachorro! Dos pet shops da cidade pro Rush É pra já! Suna? Ei, você... Eu... Por que eu tô cheirando hambúrguer? Muito poder do Elecman fez você ficar super disperso Mas agora você tá de volta e bem na hora Como eu posso ganhar dele? Ele tem todo esse poder Poder que fritou o cérebro dele e o seu Agora o seu tá desfrito Cê vai dar um jeito Vai ser divertido Quando não tá me copiando não é nada Nada, mas sou incrível Quando eu repliquei os seus poderes Eu repliquei outra coisa também Eu... Minha aparência Eu acho que não Seus movimentos Eu sei onde você segue E onde você zague Tá na hora de devolver o que você roubou Revertendo polaridade Bom trabalho Sabia que ia conseguir sozinho Sem um descanso adequado Robôs e humanos não conseguem funcionar E fazemos besteira, né? Aqui Aqui Boa notícia Eu descobri Uma notícia Patético Versão Brasileira Unidade Uma notícia Uma notícia Olha só Óbteredo Real Acosta nos